A manhã de quinta-feira foi de movimento acentuado de pessoas em busca de sacar o dinheiro do auxílio emergencial. A movimentação da fila na agência do Calçadão começou cedo e por volta de 11 horas e 30 minutos, cerca de 250 pessoas aguardavam atendimento no local. O fim da fila, que começava na frente da Caixa, em seguida pela rua Doutor Alberto Pasqualino, chegou próximo à esquina com a rua Floriano Peixoto. Pelo menos outras duas agências tiveram filas pela manhã. No estabelecimento em frente à Praça Saturino de Grito, a fila dobrava a esquina com o Roduque de Caxias às 11 da manhã. Já na agência da Avenida Nossa Senhora da Medianeira, cerca de 40 pessoas aguardavam atendimento por volta de meio-dia. Segundo apurou o diário, por volta de 6 da manhã já havia a formação de fila em frente à agência da Caixa do Calçadão. Conforme leitores, as primeiras pessoas chegaram durante a madrugada, por volta de 3 horas e 30 minutos. Nas áreas centrais da cidade, a circulação de pessoas seguiu intensa. No Calçadão, vendedores ambulantes oferecem máscaras de proteção e artistas de rua também voltaram à normalidade das apresentações. São poucas as pessoas que não utilizam máscaras para circular pelo centro. No Calçadão, vendedores ambulantes oferecem maiscaras para circular pelo centro.